Rafa, em Conselho-Ministro, aprova a proposta ao Zé Tinangri-Hongrua a Rua Nulo e Alorai, Governo submete queiras para o Parlamento Nacional, na biomontante bilhão e dados nem nem nulo resenvalo, inclui saldo russi-barai ou agessem, empréstimo no mosto a São Rússia-União Europeia. Ministra de Finanças Interina Saralobo-Britas-Hateden, a redução do orçamento, loloça feita bem e levantamento, uma bilhão e dados nem nulo, com para o Zé Tinangri-Hongrua a Rua Nulo e Sinsia, bilhão e dados apontosado no Rua Nulo e Sinsia. O receito é Raioa, para Raioa utiliza o saldo durante o acumulamento, e o receito é Raioa, e os juros para os depósitos, e o banco comercial. a Raioa utiliza o saldo por volta de 127 milhões, para realoca o saldo no orçamento. Portanto, o Raioa é excluído de Raioa, o empréstimo é por volta de 73 milhões, e a doação é 7,5 milhões. Presidente do Parlamento Nacional Arão Nui Hatete, Parlamento Simona proposta ao Zé Tinangri-Hongrua a Rua Nulo, ou de substitui proposta anterior, a fim do governo dado ao pedido de carácter urgência. O regimento proposta ao Zé Tinangri-Hongrua a Rua Nulo e Sinsia tem que vai ser para a Comissão C. Parlamento Nacional, ou de ralo a precisão, não apresenta para a plenária. O de ralo de liberação concorda com o pedido de urgência proposta ao Zé Tinangri-Hongrua a Rua Nulo e Sinsia. A categoria de salário e vencimento, bens e serviços, capital menor, transferências públicas e capital de desenvolvimento. A categoria de Raioa é a prioridade do orçamento do Estado de 2020, em total de 1,6 bilhão, 660 milhões de dólares do orçamento do Estado do Zé Tinangri-Hongrua. E o montante do orçamento do Zé Tinangri-Hongrua, mas o saldo do orçamento do Zé Tinangri-Hongrua, que durante o Rai, ele é a conta do Zé Tinangri-Hongrua, com o montante por volta de 126 milhões, basicamente 127 milhões. Também o governo considera a tamatia e o orçamento do Estado com essas receitas para justificar. E nós incluímos empréstimos 73 milhões, e nós apoio o Banco Mundial do Zé Tinangri-Hongrua, que é 1,6 bilhão, mas o orçamento do Zé Tinangri-Hongrua é 1,4 bilhão. Tuer Plano e Alorão II Fulani, Comissão C, Parlamento Nacional, Serralo Parecer, Rude Halopreciação, Barrelatório Parecer, Comissão C. Celestina Teles, Elugayo, Diemén.